Eu uma vez quebrei um galhão pra ele, teve uma época quando eu completei 19, eu falo que eu estourei quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu estourei mesmo de falar, mano, caralho, esse ano foi bolado, fala aí Vitor, teve mudança do caramba, mano, esse ano eu peguei mulher, foi quando eu comecei a trampar aqui que eu coloquei lente, coloquei aparelho, coloquei um monte de coisa e pá, aí um dia nós estávamos numa festa, mano, lá naquela tabacaria, não tem a Lídia? Não tem um salão de festas? Aí embaixo dele não tem uma tabacaria? Tem. Aí nós estávamos ali, lotado o bagulho, e naquela época, mano, naquela época eu estava tipo, conhecia todo mundo, eu estava chave, de ciclone, lembra? De ciclone, sem camisa, a cara do crime. O cara estava chave, de ciclone, sem camisa. Ele fala como se estivesse com uma BMW. Eu estava chave, eu estava chave, eu tinha uma BMW, na época que eu tinha uma BMW, não, estava de ciclone, havaianas e sem camisa. Eu acho que ele se arrepende hoje. Não, os caras, tipo assim, toda tabacaria tem o povo que trampa, os vagabundos e os caras do crime. Exatamente. Os caras do crime, coincidentemente, era da nossa rua. Aí cumprimentava os caras, aí todo mundo, caralho, os moleques estão tipo, bonados, né? Aí duas minas que eu já trocava ideia, eu falei, caralho, mano, conheço aquelas minas ali, tio. Cheguei e falei, da hora, da hora, olhei para o Vitor, olhei para a magrinha, falei, caralho, esse daqui é o número do Vitor, tio. Mas o Leozão já pegou, mano. Mas o Leozão está com o ex dele mesmo? Não pega nada, mano. Falei, mano, qual que é a fita você e meu parceiro? Ela, quem é seu parceiro? Eu falei, o Vitão ali, tio. Aí ela olhou para o Vitor e ela falou, ah, acho que rola. Eu falei, não, se ele chegar da hora mesmo, com umas ideias a mil grau, você fica? Chega da hora. Aí ela falou, ah, eu fico. Falei, fica mesmo? Ela falou, eu fico, então eu vou dar um sobe nele. Falei, cheguei lá, mano, eu estava, mano, pique e galo. Fiz a boa para você, Alitio. Só encostar. Eu nem esperava. Não, ele estava almoscando ainda, ele estava almoscando, ele estava só almoscando, que ele sempre foi suave. Ele é onde? Eu falei, Alitio. Aí ele olhou. Aí ele falou, sério mesmo? Eu falei, sério, mano. Só colar, parça. Aí ele colou, deu 10, 5 minutos de ideia e voltou. Eu falei, e aí, cuzão? Ele falou, tomar no cu, essa menina não quer nada. Falei, que porra que aconteceu, Vitão? Ele falou, não, ela não quer nada, mano. Aí conta a história. Não, mas qual foi? Esse dia eu fiquei, eu fiquei meio pá. O que que foi? Ele ficou pá comigo, pai. Ele achou que eu estava zumbindo. Eu fiquei pá com você. Ah, você ficou um pouco puto comigo. Eu fiquei pá com a mina. Porque eu cheguei na mina, e isso foi recente, cara, e não faz muito tempo. Foi um ano atrás, eu acho. Um ano atrás. Um ano e meio. Um ano atrás, eu acho. Mas foi a última mina que eu fiquei antes de namorar. A última mina. Foi o que aconteceu. Eu cheguei nela. Ele já disse pra mim, tá tudo certo e tal. Aí eu peguei e falei, o simples. Eu falei, vamos trocar ideia lá fora. Só eu e você é melhor, né? Que aqui você disse que tá molhado pra você e tal. Aí ela pegou e falou assim, não, vamos então. Não, ela falou, não, não. Vamos conversar aqui. Eu falei, mas você não disse que era pra trocar ideia lá fora? Ela falou assim, é que lá fora eu não quero agora. Aí eu, tá bom. Aí eu comecei a tentar conversar com ela. Ela sempre me negando. Me negando, me negando. Aí eu peguei e falei assim, mas qual que é? O meu parceiro falou que você tá pra ficar comigo, não sei o que. Ela falou, o quê? Ficar com você? Puta merda. Ela olhou assim pra mim e eu falei assim, como assim? Ela falou assim, ficar com você não vou não. Não quero. Aí eu falei, não, tranquilo então. Ela, é isso? Então é isso. Aí tá. Aí eu voltei pra ele e falei assim, ela não quer nada com nada. Aí ele pegou e falou assim, como assim? Eu fiquei puto, mano. E ficou puto. Eu fiquei puto. Eu falei, como assim, tio? Já foi atrás dele. Já foi atrás dela. Já foi atrás dela, já bigodou ela. Você apontou direito, caralho? O que? Eu ia colocar lá nas ideias. De repente era o neguinho. De repente ela queria o neguinho, caralho. Vai saber. Tava os dois juntos. Você ia falar, aquele ali, ó. Neguinho. O charmoso. Tá vendo o neguinho? É ele. Aí ela falou. Já colocaram lá nas ideias, pai. É. Aí o que aconteceu? Ela chegou. Aí ele trocou a ideia lá. Parece que ele falou. E aí você disse que ia ficar e tal. Ela falou assim, ah, não. Eu não sei o que ela falou. Ela falou que não queria mais, né? Ela falou que não queria mais. Ela falou que não queria mais. Aí tá. Aí eu sentei do lado dela normal. E a amiga dela tava do meu lado. Eu comecei a trocar ideia com a amiga dela. Mas eu comecei a trocar ideia normal. Falando de faculdade. A amiga dela falando que faz faculdade de psicologia, né? Era. Psicologia. Toda menina que chega em mim e fala, você faz faculdade de psicologia? Ela fala que faz, né? Aí o povo puxa o assunto e fala, ô. Qual que é a diferença de psicologia, de psicóloga pra psiquiatra? Puta merda. Aí elas amam falar isso. Não, elas amam. Porque é a hora dela brilhar. É a hora dela brilhar. E eu já ouvi umas 10 vezes já. Eu fico, que caralho? Já sabe explicar qual a diferença de cada um já. Mas aí eu comecei a trocar ideia com ela. Aí essa mina começou a me dar joelhado assim, sabe? De lado. Aí eu peguei e falei, tá com algum problema? Eu olhei pra ela assim, tá com algum problema? Ela falou assim. A mina que não queria nada. Que não queria nada. Falei assim, não. É que eu achei você meio folgadão. Eu falei, mano, nem tô falando com você. Ela pegou e falou assim. Não, mas você tá falando com minha amiga. Então, exatamente. Tô falando com sua amiga. Aí ela pegou e falou assim. Não, mas você tem que trocar ideia comigo. Eu, mano. Você falou que eu não queria trocar ideia comigo. É, então. Mulher é um bicho... É, eu falo pro Kaique. Eu falo, mano. Nem tenta achar lógico. Nem tenta entender. Nem tenta entender. Você vai passar raiva. Obrigado. Nem tenta entender. Aí ela pegou e falou isso. Aí ela chegou em mim e falou assim. Não, mas é que em um bonde... Ela falou exatamente essa frase. Em um bonde, só pode ter uma pessoa chucra. Não sei se você sabe o que é chucra. Chucra é aquela pessoa... Não é aquele chucra que você sabe... Não é aquele... Não é isso que você pode estar pensando. Chucro, na minha época, era o cara meio burro. Meio bronco, meio burro. Não, não. É tipo uma pessoa pá. Só pode ter um ignorante. Um folgado. Um folgado. Certo. A única pessoa folgada. Ela falou, aqui só pode ter uma pessoa folgada. Na intenção dela falar assim. Eu sou essa pessoa. Você não pode ser. Eu falei assim. Mas você quer ser essa pessoa? Ela falou assim. Eu sou. Eu falei, então fica à vontade. Aí eu vejo as fotos. Mano, eu te juro. Ele é assim mesmo ao vivo. Ele é muito ignorante, mano. Aí ela pegou e falou assim. Nossa, não é assim não. Que não sei o que e tal. Aí ela foi trocadar com ele de novo. Aí na hora que ela voltou e tal. Ela falou, não, agora eu quero. É, não, agora eu quero. Aí ele falou, Vitor, agora ela quer. Eu falei, quer mesmo? Aí eu falei, e aí? Nós vamos ficar ou não? Aí ela pegou e falou assim. Vamos. Aí eu falei, aqui mesmo. Por que você não pegou a amiga? Que já estava a pampa a conversa. Não, porque não valeu. Não valeu a pena? Não. Não valeu a pena. É que ele tinha que jogar com o amigo bobão dele. Eu queria jogar para uma pessoa aí. O amigo bobão dele que faz tudo para ele. Eu tinha planos. Eu tinha planos. Aí eu consegui e foi. Eu falei, não. Agora ela vai ficar aqui dentro mesmo. Aí nós foi. Ficou lá dentro e tal. Aí na hora de levar elas embora. Eu falei, eu ia lá sair. Sem carro, não é? Porque eu já estava com carro. Sem carro, sem carro. De moto? E você? Eu estava a pé. Puta merda. Aí é foda. Não, as meninas não iam dar. Ah, tá. Nós iam só chamar o Uber para elas. Aí nós chegou lá fora. A amiga dela não era legal, né? Não era apresentável. Não, ela fazia faculdade. Psicologia. Ela fazia... Ela fazia psicologia, pai. A amiga dela era da hora, ela fazia faculdade. Eu não fazia faculdade, ela não fazia faculdade. Mas ela era bonita, não? Fazia faculdade. Não, fazia faculdade. Ah, fazia faculdade. Do quê? Psicologia. Psicologia? Psicologia é da hora. Da hora. Psicologia é da hora, da hora. Mas ela era bonita? Não, ela fazia faculdade. Fazia faculdade é a pampa. Com livros, cadernos. Eu cumprimento os gringos lá fora. Ele do lado da rua com as minas, com as duas, esperando o Uber. E eu do outro lado, cumprimento na rapaziada, né? Eu falei, caralho, mano. Hoje de bagulho foi da hora, cumprimento na rapaziada. E eu, e aí, Vitão? Vamos aí? Tipo, já liguei a moto, né? Vamos aí? Ele, calma aí, cuzão. Desliga aí, que nós estamos esperando o Uber. Eu, cara, aí o Uber não chega nunca. Pum, desliguei a moto, que nós íamos voltar de moto, né? Aham. Aí, voltou. Uber não chega nunca. E o medo do cara? Chegar na tiradente. É, o medo do cara, caralho. O cara de ciclone, sem camisa. Sem camisa. Aí, qual que foi, cuzão? Não, não, deixa eu falar um barato pra você, viado. Cola aí. Eu falei, cara, o que aconteceu? Será que o Vitor quer que eu chame o Uber pras minas, mano? Eu já pensei isso. Eu falei, vagabundo pega e eu ainda chamo o Uber, mano. Eu tenho que pagar ainda. É, tomar no cu. Ele, não, cuzão. Pum, que a amiga dela gostou de você. Eu, pô, da hora, cuzão, mas e aí? Ela faz faculdade. Ela faz. Psicologia. Não, cuzão, vai, vai, para, mano. Nem é tão feia. Aí, eu olhei assim. É que ela é pique do tamanho desse armário, tá ligado? É. Papo reto. Tipo assim, na hora de eu pegar ela, fiquei meio, sabe? Será que eu abraço assim, assim? Sabia. Quem sabe assim? A bola do Kiko. Não deu nem para fechar os braços. Pegou. Ah, peguei, né? Estava lá já. Mas pegou na má vontade ou pegou que nem o pai ensinou? Na má vontade. Porque eu sempre falei para ele. Não, eu peguei igual o senhor ensinou, pai. Eu ensinei para ele o seguinte. Fala verdade. Ah, tem que pegar, mano. Não interessa quem é a mina, mano. Não interessa a mina. Eu peguei. Faz ela, mano. Faz ela um dia, faz direito que um dia quando ela estiver com as netas dela, ela tem que falar de você, mano. Sempre falei isso para ele. Mano, só foi uns beijos, mano. Não interessa. Não interessa, mano. Não interessa. Ele pegou de qualquer jeito. Pegou de qualquer jeito. Não pode pegar de qualquer jeito, não. Só foi um beijinho, não teve nem uma mão ali, né? Não, não, não. O cara estava com uma mina mó gostosinha. Dei para ele mó filé e picante, tá ligado? O bagulho tem que ser, mano. O bagulho tem que ser. Cara, ele trouxe um colchão duro, mano. Sempre falei isso para ele, mano. Falei, não interessa que mina você está ficando, mano. Tá ligado? Pegar como se fosse a última. Pegar como se fosse a última, mano. Ela, sei lá, futuramente ficar da horinha e voltar atrás de você. Não, não é nem isso. É que você não sabe o dia de amanhã, mano. Tá ligado? Ô, já peguei umas minas que eu vou te falar, mano. Que dava susto no medo, tá ligado? Já peguei umas minas. Susto no medo é que pode. Não, sem maldade. Já peguei umas minas assim que... Tá ligado? Aquelas minas que você olha para trás, depois que você... Desceu o final da rua, que você olha para trás e fala... Carai, tio. Não, fala. Desde quando tem uma resenha. Desde quando tem uma resenha para cá. Quantas minas não já rodou na minha casa, que você estava lá, que você presenciou? Fala aí, ó, agora. Teve bastante. Teve bastante. Quer umas cinco? Não, não. A gente tem três anos de resenha. Não, você consegue contar o tanto que foi? Não, não consigo. Ah! Ai, cara, galera. Gostar, gostar. Isso aí é mais possível. Eu, cara. Olha, nós já fez festa que as minas dançaram em cima da mesa na minha casa, cara. Mas a regra para mim... E eu com medo só delas cair lá, que já tinha morrido o MC Kevin, tá ligado? Tinha dado uma merda. Pô, na época do MC Kevin, as minas começaram a dançar do lado da... Da janela, e dançar o lado da janela. Mano, quando o bagulho apagou as luzes, quer dizer, apaga a luz, apaga a luz. A bagulho apagou... Eu estava no banheiro. É o quarto andar do Caíque. Quando eu saí do banheiro... Não tem nem chance. Quando eu saí do banheiro, eu vi duas meninas no sofá. Uma no sofá com o Danilo, acho que o Danilo estava, né? O Danilo estava babando na bunda de um... É, babando, que é a menina. Eu não vou falar o nome dela aqui, vai que ela assiste. Mas ela dançava pra cara. É uma bunda gostosa da porra. Vai tomar no cu. Ela em cima do sofá. E o Vitor estava no sofá. Sabe aquele amigo que sabe que está rolando merda? E ele sente a merda por você? E ele no sofá, assim, ele... Eu estava querendo curtir o momento. Só que ele falou, porra, é a casa do VG, mano. Não vai dar certo isso daqui. Quando eu saí do banheiro que eu olhei, a luz apagou as minas. É... Duas horas da manhã, pai. Duas horas. Duas horas, mano. Nossa, teve reunião por causa disso no meu prédio. Caralho. Minha mãe só faltou me dar um tiro. Aí já liga pra sua mãe. Não, porque assim, ninguém bate nele e fala assim, ó. Oi, então, Kaique. Tá aqui a multa, ó. Você fez um barulho aí. Não é legal, né? Você vai pagar agora. Você tá ligado? Tem os moradores aqui e tal. Entendeu? Você nem é irmão. Então você vai ter que pagar uma multa. Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar uma multa. É, que você não é irmão. Então você vai ter que pagar uma multa aqui, ó. Não, os caras ligam lá na mãe dele. Lá em Santos. Reclamava pra mãe dele. Lá em Santos. Ligava pra minha mãe. Mas pior que... Eu não recebi multa. Nunca recebi multa. Nunca recebi uma multa. Já teve mais de uma vez que teve... Lá no meu prédio nós temos... Eles devem pensar que nós é alguma coisa, né? Nós temos um conceito lá. Nós temos um conceito. Mal saberem. Quando eu peguei agora do trampo, eu tô... Suadão. O que eles pensam? Você fala, mano, trabalhador não tá fazendo festa essa hora. Não tá, não, não. Isso é vagabundo. Isso daí é vagabundo. Isso é vagabundo. Aí eu dou multa e coloco a fogo na minha casa da hostilha. Trabalhador faz festa essa hora. É melhor eu não mexer com esses moleques. É, melhor eu não mexer, não. Mas já fizemos festa. A regra aqui, Vitão, a regra aqui que eu sempre ensinei pros moleques. Eu ensino pro Jamal, eu ensinei pro Kaique e aprendi que é assim, mano. Não interessa quem é a mina que você vai pegar, mano. Dá o seu melhor, mano. Tá ligado? Dá o seu melhor porque, mano, primeiro, você não sabe o dia de amanhã, tio. Você não sabe. E você não sabe o que essa mina sabe fazer, mano. Uma vez eu falei pro Kaique assim, eu falei, Kaique, eu já peguei umas minas, fio. Gata. Gata de você olhar assim e falar, mano, como eu consegui? E a mina parecia um cadáver, velho. Tá ligado? E já peguei umas minas que davam susto no medo, mano. Tá ligado? Que as minas, mano, te viravam do avesso. Como que...